E aí amigos do Beauty Food, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais uma vez a gente tocar a Atalanta com o Football Manager 2020 numa campanha fantástica que a gente vem fazendo, pessoal. E que o foco não é o campeonato italiano, apesar de a gente estar ali na briga, né? Nem tanto. Muitos pontos de distância do Milan. Isso aqui tá praticamente perdido. O tricampeonato chegou, mas o tetracampeonato praticamente já era. O Milan do Pepe Guardiola está voando aqui na temporada, né? Então nossas atenções se voltam todas, galera, para o único título que a gente não ganhou ainda. O único título que falta para a gente terminar a série aqui, tranquilo? O que é, obviamente, a grandiosa, deliciosa UEFA Champions League que a gente vai pegar nada mais, nada menos do que o Manchester City, que é muito apelão porque, sinceramente, o time dos caras é muito melhor que o nosso. O nosso é top, né? O nosso é top. Mas o time do Manchester City tem aqui, tá ligado? Né? Os caras tem o Sterling, Debelê, o Foden Havertz, Rodri Laporte, tá? Ederson. Totalmente apelão, né? Então o que a gente vai fazer hoje, pessoal? A gente vai focar aqui, né? Se a gente for ver no calendário, se liga, o próximo jogo já é contra o Manchester City na Liga dos Campeões. Beleza? Tranquilo? Depois tem uma parte de jogo da Série A Italiana que a gente tá simulando, né? A gente tá passando, voando pela Série A Italiana. E depois a gente faz o jogo da volta aqui, oitava de final da Champions contra o Manchester City, beleza? O que é importante eu mostrar pra vocês antes que a gente continue, se liga. O que eu queria mostrar pra vocês antes da gente seguir são os gols do jogo contra o Milan. Isso aqui a gente tava fazendo, galera, era Copa da Itália, né? Copa da Itália, semifinal. A gente querendo pra final, o Milan voando no Campeão Nataliano. Então os caras eram favoritos, chegaram na nossa casa aqui, tomaram uma pequena bucha e eu queria mostrar os gols pra vocês, né? Por que eu quero mostrar os gols pra vocês? Vocês vão ver, se liga. Então se liga, se liga nos gols aí, galera. Rubem Dias, que vem se tornando um baita, um artilheiro, né? Nos últimos episódios, nos últimos jogos que eu fiz aqui fora de live, o cara tem metido gol a rodo. Voltou, Guga fuzilou, 2x0. Não era isso que eu queria mostrar, não era. Acho que era o outro jogo, galera. Vamos observar, pessoal. O jogo de volta da Copa da Itália, ainda foi 2x0, como vocês viram. Na volta, tomamos o gol do Jason Martins, acabou 1x0 pra eles. Passamos, estamos na final da Copa da Itália mais uma vez. Se o Itália não, não vem, quem sabe a Copa da Itália vem, né? Eu anotei errado, eu anotei errado. Deixa eu ver. Gols do jogo contra o Milan, tá aqui na minha anotação. Tá muito lamentar. Ah, mano, será que é tão pra trás a ponto de ser este jogo aqui da série italiana? Porque, pera, velho. A última live, na última vez que a gente se viu aqui, a gente terminou aqui a Liga dos Campeões, né? Então, obviamente, que eu joguei tudo isso aqui de jogos, velho. Então tem vários jogos da série italiana que eu fui aí jogando ou simulando. Tem a Copa da Itália que a gente passou pra final. Tem a Super Copa da Itália que a gente ganhou contra o Milan também. Mas, certamente, que os gols que eu queria mostrar são desse jogo aqui, ó. 2x2 contra o Milan pela série italiana em casa, né? Certeza que é isso aqui, calma. Olha o golaço. Vamos lá, Donnarumma. O que você vai fazer com essa bola, Donnarumma? O que você vai fazer? Que golão, velho. Que golão. Agora vai o Faris. O que você vai fazer, Faris? Oh, tá nóis, velho. Só gol maravilhoso, cara. Valeu ou não valeu a pena? Que que é isso? Olha que dois golaço, velho. Começou o jogo assim, pessoal. Começou com essa qualidade extrema aí, cara. Dos goleiros, né? Realmente, assim, goleiros de classe mundial. O Faris, que é o nosso, e o Donnarumma, que eu queria contratar, né? Não, tão de parabéns. Tão de parabéns. Fantástico. Eu falei que ia valer a pena esperar, irmão. Ai, meu Deus. Então, beleza, galera. Foco na Champions League, beleza? Foco na Champions. Vamos ajeitar o time. Devagarinho. Devagarinho nada. Já é agora. Então, vamos lá, galera. O Manchester City é favorito, né? Os caras tem ultimaço. Eles estão em forma excelente. A nossa não é tão boa. A gente perdeu os últimos dois jogos na Série A italiana. Porém, galera. O que a gente não pode fazer nessa partida é ter medo, né? Contra o Liverpool na última Champions. A gente teve medo. Fomos eliminados. Eu não vou cometer o mesmo erro pra cima. Se der ruim, fazer o quê, velho? Pelo menos eu não abri mão dos meus ideais, irmão. Pera aí, galera. Tem coisa importante pra falar. Não podemos seguir ainda, não. Calma. Vai ser calma, rapaz. Vai ser calma, velho. Uma coisa muito importante que mudou da última vez que eu apareci aqui com a Atalanta pra agora é que eu fui lá. Vocês lembram desse moleque Alisson, velho? Eu contratei ele faz muito tempo. Mandei ele por empréstimo pra um time. Mandei ele por empréstimo pro outro. Ele tava na Fiorentina deitando. Deitando. Eu falei, não, não, não. O cara tá deitando na Fiorentina. E eu tenho uma cláusula pra trazer ele de volta. Eu trouxe ele de volta. Beleza? O que esse homem fez no primeiro jogo dele? Aí, olha o que o camarada me faz. Né? Pera aí. Ele primeiro aqui não participa desse gol. Ok? Tá ali só observando. Tá ali só participando, né? Enquanto o time vai passando o carro pra cima do pescar. Alisson chega. Bom. Praticamente uma assistência pro gol do Maia. Ok. Agora o Alisson começa a brilhar, pessoal. Maia no cruzamento. Bola pra área. Ficou por ali. O Alisson no rebote. Um gol. Na volta dele. Maia no cruzamento. Bola pro meio da área. Colibalense. Guardo dele. Tudo bem. 4x0. Vem o Cater. Vai cruzar também. Meteu por ali. Passou. Botou pra área. Alisson de canhota. Dobletão do camarada de 19 anos voltando no primeiro jogo. E depois no penal. Headstreet desse moleque, velho. Ele já chegou e já é tipo o melhor jogador, tá ligado? É assim, velho. O cara é monstrão pra caraca. Na moralzinha. Ele tá com 13 gols na temporada. Em 14 jogos como titular. Tá saindo da jaula o monstro. Monstro, velho. Monstro. Tranquilo? E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Antes de seguir. Outra questão importante é como o Albarela e o Anielo. Jogadores que a gente criou na base. Tem ficado mais importantes, né? Tranquilamente aí. Participando das partidas. E recentemente metendo golzinho. Dando assistência. Que é o caso aqui do grandioso Anielo, né? Então, quartas de final da Copa da Itália, né? Que eu passei voando e nem mostrei pra vocês. Foi quando o Anielo começou a chamar atenção e brilhar. Ele que tem só 20 anos também, tá? Então, final da série. Estão surgindo os caras top, né? O Anielo começa a jogar. O Albarela, o Alisson. Olha só os gols dele, cara. Você liga. Recebeu, bateu. Tá lá dentro o Anielo. E depois o segundo gol contra o Dinesi. Foi um gol maravilhoso também. Um contra-ataque sinistro. O Romanengo sai da área pra fazer o pivô. Manda pro meio. O Ruiz chega. Toma. Brilhante, cara. Um futebol maravilhindo. E é isso. Agora eu posso parar de enrolar já, velho? Posso, né? Qual que é o time pra temporada? Pro jogo contra o City, né? É mais importante a temporada. O Guga tá machucado, galera. O Guga não pode jogar, né? O Guga tá ali dodói. Então vai entrar o Amian na lateral direita. Infelizmente, não me gosta, não me gusta nada fazer isso. Tranquilo? Então, Farins, Kater, Rubem Dias, Colibali Amian, Carraro, Maia, Ruiz, Bô, Traorecito, Romarengo. Esse é o time, vamos. Então, o Manchester City vem com aquele time, né? Botaram o Fábio Silva lá na frente na Real, né? Serginho Desti na lateral direita. Demiral com Laporte na zaga. Os caras ainda tem no Banco Sané. Mason Mount, Zirk Z. Vamos lá, então, galera. Todo mundo nas suas posições. Chegou o momento. O Manchester City vai ser controlado. Vai ser manuseado. Vai ser jogado. De um lado. Jeremy Bô lesionado com 4 minutos. Não, muito bom. Muito bom. Deixa eu tirar a música aqui, pessoal. Jeremy Bô lesionado com 4 minutos. É pra acabar, véi. É pra acabar. O que eu vou fazer agora? Botar o Thales Magno com 55% de preparação para o jogo. Ou bota o Anielo e puxa o Traorezinho lá pra esquerda. Eu acho que eu vou de Anielo, galera. Que ele vem bem. No lugar do Bô. O Traorezinho vai pra lá. Aí o Traorezinho, ao invés de jogar por dentro, ele vai jogar como um ponta normal, né? E o Anielo joga de extremo, que é ponta. Extremo é ponta em português de Portugal. Mais ou menos por aí, né? A gente tem uma grande equipe. Uma equipe maravilhosa e fantástica. Deixa eu botar o som aqui pra nós. Calma. Não sai gol agora, por favor. Lá vem o City. Cruzamento. Tira por ali. Voltou com o Sterling. Fábio Silva. Não, esse jogo começou muito bom, galera. É só coisas positivas acontecendo nesse começo, né? Com quatro minutos o Bolsa é machucado. Com seis a gente toma o gol. Olha que coisa fantástica. Realmente maravilhoso. Lá vem o Osman e Dembélé. 10 minutos de jogo, velho. Vou ter que voltar a Talanclope clássica, galera. Talanclope clássica, beleza? Vamos, fio! Cara, se tomar o 3x0, acabou. Aí acabou. Pega, pega! Meu Deus, cara! Enquanto vem a Talanclope por aí. Ruiz. Finaliza! Pegou o Ederson. Sterling na ponta. Chegou, cruzou, botou no foda, hein? Olha o elenco desses desgramado, velho. Mendy vai cruzar, botou no foda e por ali. Os caras tão brincando com a gente, cara. Foda e chegou. Bateu, bloqueado uma vez. Duas tiras daí, seus loucos da vida. Voltou pro Ravitz. Dembélé. Tira. Não dá, velho. A bola gruda no pé dos camaradas. Dá-lhe um carrinho, velho. Derruba, empurra. Manda um ipon ali, sei lá, velho. Vai no contra agora. Traurecito pra puxar. Bota no Romanego. Chegou na ponta. Tem espaço, pode cruzar. Botou na área. Meteu por ali pro Maier. Pode finalizar. Chegou na Mian. Meteu pro Anielo. Chegou na Mian. Cruza, meu parceiro. Cruza, legal. Caprichado, botou no Carraro. Perdeu. Ah, velho. É pra acabar. É pra acabar. Vamos só observar, né? Tô só observando. Vem o foda, hein? Entrada da área. Chegou, puxou pra perna direita. Que é ruim. Bateu farinhas neles, cara. Farinhas neles. Ó, 2x0 a gente vira na volta. Tô tranquilo. Tô tranquilo. 2x0 é suave. É um resultado muito, muito tranquilo. Vem o cáter. Por ali. É o momento de diminuir 2x1. É vitória, praticamente. Ruiz por ali. Deixou no Anielo. Vem o Ruiz. Calmou. Puxa pra canhota. Fuzila alguém, velho. Fuzilou. É, desceu. Bom, o primeiro tempo já era. Vai entrar o Alisson. Ele é meia, mas ele fez aquele hat-trick jogando de atacante, irmão. Ele vai jogar de atacante aqui também. Vem o Debele no cruzamento. Botou por ali. Tira o Carraro. Botou com o Foden. Não tem problema, não, velho. É só três malucos cercando o Foden, né? Vocês estão exagerando um pouquinho na marcação. O Farins quase frangou, velho. Essa é mais pura realidade. Serginho 10 te meteu no Debele. Não chuta, não, filho. Não chuta, não. Bota pra fora. Farins. Ufa, Farins. Para de rebater essas bolas, irmão. Galera, o Traorezinho machucou também. O Bo machucou entre o Traorezinho no lugar dele. Machuca o Traorezinho, né? Tá ótimo, tá ótimo. Vou ter que botar o Thales Magno por ali. Isso aí não pode, tá? É contra as regras do YouTube. Bolão pro Alisson. Chega por trás da zaga. É só fazer, meu filho. Perdeu, caralho. Alisson, a gente tava confiando em você, velho. O jogo tá tenso, mas 2x0 dá pra virar, velho. Dá pra virar sim. 2x0 dá pra virar. 3x0 não. Foden. Botou pra área. Tira a zaga. Botou o Rodrigo por ali. A bola. Eu acho que eu vi o Havertz mandando um calm down, velho. Na moral. Eu não sei se eu imaginei isso, mas acho que eu vi, cara. Chegou a bola por ali. Ficou o Ha... Ah... Chega junto, sua sacana. Não, cara, não. Não, 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 não. Bom, pessoal, foi um baile do Manchester City, né? O que vai acontecer agora? A gente tá virtualmente eliminado da Champions League. Existe uma chance da gente passar? É deste tamanico, mas existe. Porque a gente já meteu umas goleadas incríveis nessa série contra a Inter, contra a Juventus e pá e tal. Então, vamos manter a esperança, né? É o que nos resta, velho. Resta a qualidade? Não. Resta lenço pra secar o choro? Também não. Então, o que resta é a esperança? Qual que é o plano agora? Tem vários jogos da Série A Italiana, né? Vamos rodar o time pra galera voltar com confiança aqui e ganhar alguns joguinhos, né? E depois, antes do jogo contra o City, a gente faz aquela reunião de equipe pra galera, assim, velho. Tirar a energia de onde não existe e meter um 6x1 pra virar o bagulho. É isso que vai acontecer. Vamos lá. Galera, jogo contra a Roma, então. Voltamos à Série A Italiana. Por que é importante? A gente não tá tão bem na liga, não. Né? Se vocês forem ver aqui, ó. A gente tem até risco de ficar fora da próxima Champions, o que seria um completo desastre, mano. Pro tricampeão italiano, que é a Atalanta. Como vai ser jogos simulados aqui na Série A Italiana? Vou simplesmente pedir pro meu auxiliar técnico botar o melhor time que ele acha em campo. Pra molecada ir ganhando rodagem, né? Ganhando tempo de jogo. Vou botar a tática da Talan Klopp. Vamos lá. Resultado instantâneo aqui, ó. Caramba, galera. Não vai dar certo isso aqui, não. Essa temporada tá zicada, velho. A gente tá perdendo de todo mundo. Perder pra Roma. Com todo respeito a Roma, velho. Com todo respeito a Roma, cara. Não dá. 3x1 pra Roma, bicho. Caraca, bicho. Na moral. As coisas não tão boas pra gente, né? Vamos acelerar esse bagulho aqui, vamos. Vamos até o próximo juego aqui, ó. Próximo jogo. Partida contra o Gênoa em casa, né? Em teoria, uma vitóriazinha pra nós. Deixa os comentários aqui, pessoal. Tamo com 4 derrotas nos últimos 4 jogos. É o momento de acabar com essa palhaçada extrema, velho. Então o time pra jogar contra o Gênoa em casa. É esse aí, ó. Farins, Kater, Rubendias, Colibali, Guga. Se liga numa zaga muito experiente. O Farins, tricampeão do campeonato italiano. Duas vezes escolhido o melhor goleiro. Bem experiente. Cataldi não se fala. Zara, Romair, tudo tricampeão italiano. Anielo da base. Romanego chegou agora. Eu creio que aqui é tricampeão italiano. Então, mano, tem desculpa não, velho. É simulação, fora de simulação. Tem que ganhar contra o Gênoa em casa, né? Por favor. O Gênoa é o décimo quarto colocado. Décimo quarto. Atalanta 3, Gênoa 0, Cataldi. O querer que aqui é jogando de ponta, vejam só vocês. E o Maier de pênalti. Aí sim, 25 chutes contra 5 do Gênoa. Uma boa vitória, uma decente vitória, uma linda vitória. Boa. Tranquilo. Partiu. Então, galera, Inter contra Atalanta. É o jogo antes do jogo contra o City. Então é um jogo que a gente tem que chegar com moral, velho. Como é que a gente vai entrar com moral se a gente perder esse jogo? E eu acho que a gente vai perder se a gente simular. Então, eu vou botar os camarada pra jogar, velho. E vou jogar contra a Inter aqui pra gente tentar fazer um bagulho bonito aqui, né? Uma história linda e maravilhosa. Então a gente vai com o seguinte time para o jogo contra a Inter de Milão. Farins, Amienço, Talo, Rubem Dias e Cater. Carraro, Cataldi, Maier. Anielo, Kereke, Alisson. É um time suficiente pra ganhar da Inter? Provavelmente não, velho. Mas a gente vai tentar meter a Talan Klopp aqui. E vê o que dá. A gente tá com muito desfalque, cara. Isso tá bastante ruim, né? Traorezinho lesionado. Jerembo lesionado. Só aí tu tem dois dos melhores jogadores das últimas temporadas de fora. A Inter vem completa. Vem com o Eriksen, Klaivar, Golovinho, Barella, Bastogne, De Vrij. Ah, meu Deus. Mere tenta ligar o contra-ataque. Nossa zaga. Ah, meu Deus. Já tomamos tanta cena nessa temporada, velho. Tomamos tanta bola dessa. O Sutalo com o Cumbulala não tomavam, né? O Rubem Dias com o Colibali ali. Agora com o Sutalo tá tomando muita bola dessa, mano. Olha a bola pra ali. Farins. Que nada foi na trave, irmão. Foi na trave. Sutalo vira o jogo. Outra, o Aniel domina de orelha, velho. Parabéns, hein? A Inter jogando como nunca. Chega o Klaivar. Passou pro... Hum... O que que eu poderia fazer, né? Esse Amian é ridículo, mano. Tem que ser vendido quanto antes. Que cara podre, velho. Vamos nós aí, ó. Vamos nós com calma. Serem jogando desde trás. Como nas antigas, mano. Não tenho medo, né? Vai tocando bola ali. Vocês sabem fazer isso, pô. Vocês têm qualidade. Vocês têm habilidade. Vocês estão entrosados. Todo mundo se conhece. Jogam há anos juntos, cara. Pô. Vamos fazer como nas antigas, ó. Cataldi chega e perde. Poxa vida. Uma bola simples desce no meio campo, pô. Tá de brincadeira comigo. Era se tocar na frente, cara. O cara tinha um cara livre, velho. O cara completamente livre ali. O cara quer enrolar. Perdeu a bola fácil. Se a gente tomar um gol, eu tiro o catálogo na hora, velho. Na moral. Vai o Amian tomar um baile por ali, né? Safado. Olha o Katerbach. Que ridículo, velho. Que cara ridículo, velho. 52 milhões eu paguei nessa canessa. Pra ele fazer isso aí. 52 milhões pra ele fazer isso aí. Pô. Que cara nojento, velho. Quem que foi o outro desgramado, né? Foi o Cataldi. Perdeu aquela bola e sai, 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 sai. Nesse ritmo, a gente ia ficar fora da próxima Champions, velho. Na moral. Ó. Passamos da linha no meio campo. Maravilha. Anielo. Meu Deus. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Ah, o Bo tá de fora. O Traorzinho tá de fora. Mas tem outros... Sete titulares tricampeões ali, velho. Olha isso, cara. Que desgosto, velho. Na moral, né? Na moral. Que horrível. Parecia a Alemanha. Tem o Palácio. Desabriu. Cláudio. Olha, cara. Aí vocês ficam se perguntando, né? Garanto que tá todo mundo naquela dúvida. Será que o time tá realmente mal? Será que o time tá perdendo todo mundo? Ou simplesmente é um plano perfeito do beat pra gente ficar sem esperanças só pra chegar no jogo contra o Manchester City e a gente meter 6x1? Fiquem ligados, hein? Vocês podem ter uma surpresa, mano. Pode ser um plano perfeito. Com certeza. Eu não sei mais o que fazer, não, pessoal. Eu não sei. Ah, mas o time tá muito ofensivo, cara. Mesmo... Mesma tática que a gente goleou a Inter fora de casa. Por 4x0 a gente goleando, tá ligado? Aconteceu já várias vezes. Ai, como é que eu pego leve com esses camaradas? Não tem como. Vou ter que ser pesado, velho. Vou ter que falar que eu não gostei da exibição deles, né? Eu vou falar que eles foram ridículos. Antes do jogo contra o City, eu vou fazer uma reunião de equipe que vai salvar a temporada, velho. Vocês vão ver. Vocês vão ver só. Ó, galera, se liga. Chegou o momento. Plantel, né? Cadê? Dinâmica. Reunião de equipe. Não há uma razão válida para convocar uma reunião de equipe. Como não há uma razão válida, cara? Como que não tem uma razão válida, velho? Tá espancado no jogo. Antes do jogo de volta. Ah, não tem nenhum motivo pra conversar com os jogadores. Pô, velho. Calma aí, né? O Guga tá fazendo falta. Voltou. Finalmente sai esse Aminhan. Esse traste, velho. Aminhan é muito ruim. Na zaga, galera. O Rubem Dias tá suspenso. Zagueiro de 80 milhões. Na hora do jogo, ele tá suspenso. Vai entrar o Cumbu lá pra fazer aquela zaga das antigas. Consultá-lo que foi campeã italiana na última temporada. O Caterba, o lateral de 52 milhões, que gosta de dar assistência pra Inter de Milão, vai jogar. Aqui eu vou ter que ser maluco, galera. Eu vou ter que ser maluco, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer... É... Não, primeiro deixa eu arrumar lá na frente. O Alisson começa jogando? Já nem sei. Jeremy Boa continua lesionado. Traorezinho pode jogar 75 minutos. Bom, vai jogar então, né? Se ele pode jogar, vai jogar. Então vamos lá. Os guerreiros que vão virar o jogo. Farins, Guga, Sutalo, Cumbu lá, Cater, Carraro, Zarago, Maier, Albareia, Traore e o Alisson. Vamos. Então os caras vêm com o mesmo time que passou o carro em cima da gente, beleza, pessoal? E vamos que vamos, galera. Está valendo. É jogo da vida, hein? Se virar isso aqui, meu irmão, vai ser o bagulho mais épico da história, né? Vamos aí. Começa aqui no ataque. Os caras no ataque começaram já. Nossa. 11 minutos, não criamos nenhuma chance. Lá vem o City. Roubou uma bola. Vamos. Sutalo botou por ali. O time está motivado. Todo mundo sereno. Isso é bom. Traorezinho chegou. Botou para trás. Zarago. Fuzila, meu irmão. Fuzila, Zarago. Poxa vida, Zarago. Como toca a bola bem o City, né, irmão? Olha isso. Nossa senhora. O Fábio Silva é jogador que no FM aqui ganha a bola de ouro. Maier cruzou. Botou o Cumbu lá para fora, velho. Ele estava na pequena área, irmãozinho. O Fábio Silva nas simulações. Todas que eu fiz aqui, aquelas de 10 anos, 100 anos. Ele sempre ganha a bola de ouro. Ele fica muito monstro. Foda-se. Botou no Fábio Silva. Chegou, bateu. Hum. É só fazer seis que a gente está lá, velho. É só fazer seis. É só fazer seis. O time não consegue fazer mais um gol, cara. Cáter chegou. Botou no meio no Maier. Bota no Alisson, irmão. Pô, vocês estão boicotando o Alisson, cara. Olha o Barella. Por ali. Chegou. Meteu. Soltando o Cáter. Cruza bem, meu filho. Por que você não está cruzando? Botou no Alisson. Perdeu. Não, 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 não. Só faltava, velho. Cara, essa Champions era para ser a nossa, velho. O Barella chegou na ponta. Vai cruzar. Botou para trás. Carraro com ela no Maier. Zarao por ali. Carraro vira o jogo. Meteu no Guga. Guga chegou. Entrou na área. Vai fazer o cruzamento. Botou. O Alisson poderia ter feito dois já, velho. Poderia ter feito dois. Poderia ter guardado duas bolas no fundo da rede. Poderia sim. Mano, que coisa horrível, velho. Acho que eu vou tirar o Carraro. Meteu o Kerekeke. Bola para frente. Vamos lá. Na base do Buma, meu boi. Ó. Maier. No cruzamento. Botou. Opa. Mão. É a virada. Maier com ela. O Juizão está de costas para o bagulho. Maier, não perde meu filho. Chega. Parte. Bate com confiança. Guarda bonito para diminuir. Boa. 1x1. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Encoraja. Vai para frente. Todo mundo. Vamos que... Olha que gol maravilhoso, cara. Vê se isso não parece o 6x1 chegando. Claro que parece. Goga. O Sutalo. Eita, nós. Fodem por ali na frente da área. Meteu. O Sutalo tira. Sai jogando. Entrega para o Serginho. Serginho botou na ponta. Dembeleira por ali. Levou para o meio. Caiu. Variou. Botou no Sterling. Caiu na frente do goleiro Faris neles. Não está bom isso aqui. Dembeleira. No cruzamento. Meteu. Opa. Cater entregou. Voltou. Olha esse Cater. Que cara vagabundo, velho. Meu Deus. 52 milhões. Ele entrega um gol daquele contra a Inter. Agora olha o que ele faz, cara. Esse Fábio Silva está muito monstro. O que é isso, cara? O que é isso, velho? Será que um dia eu vou vencer na vida? É o momento do 8x3. O Luiz desceu na ponta. Chegou por ali. Botou no meio. É só fazer. Alisson para fora. Pita. Cara, eu cheguei elogiando tanto o Alisson. O Anielo, o Albarelo. Não fizeram nada, velho. Não fizeram nada. O Luiz chegou. Botou por ali no meio. É só fazer. Até parece que a gente tomou um gol desse. Gol. Da Atalanta. Zararro. Meteu ali. Belo gol. Boa. Maravilha. Que grande golaço. Galera, a temporada está no ralo. No ralo. O que vai acontecer agora, né? Eliminados da Champions League. Que era a competição que a gente estava tentando fortemente ganhar. A série A italiana, a gente está brigando agora para classificar para a Champions, né? E eu acho que a gente ainda consegue, mas está tenso. E depois tem a final da Copa da Itália. Quando é que é essa porcaria, velho? É lá para frente. Então, galera, o que eu acho que eu vou fazer é tentar jogar o resto da temporada inteira. Sem gravar. Para adiantar bastante. A gente começar na próxima, velho. Já na temporada nova. Contratações novas. Porque essa temporada aqui foi um lixo, velho. Tamo junto, galera. Nos vemos no próximo grande abraço. Falou.